Música Telespectador amigo, boa tarde, estamos no ar com o programa Palavra Aberta na produção de Raquel Sampaio e André Linhares. Você está na TV Assembleia, canal 16.1 em alta definição, sistema aberto de televisão. Nas redes sociais a fanpage é tvalep.oficial, a qualquer momento na rede mundial de computadores, endereço eletrônico tvassembleia.org. Reprise logo mais às 10 horas da noite ou às 22 horas. A sistemática você já sabe, mais tempo para que os entrevistados possam responder as perguntas e aos questionamentos, sempre temas de repercussão geral. Você também já sabe que toda terça-feira, parceria institucional, Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, TV Assembleia e a JUSP, Associação Jurídica e Social do Piauí, presidente Enzo Dias, representando hoje a JUSP, advogado Pedro Barbosa. E hoje, meu diretor, temos dois temas no programa Palavra Aberta. Primeiro tema, eleições presidenciais. Os entrevistados, Raquel Dantas e a advogada Giovanna Nunes. Outro tema que vai ser o tema que vai abrir o programa Palavra Aberta é a audiência de custódia à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos para os nossos convidados, o advogado Daniel Moreira. Boa tarde, advogado, pela primeira vez aqui no Palavra Aberta. Boa tarde, é com uma alegria imensa. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Assembleia. É com alegria imensa que a gente vem contribuir com a ciência do direito. Muito obrigado. Participando também pela primeira vez conosco, a advogada Moema Araújo Salles. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o apoio, a receptividade da TV Assembleia em parceria com a JUSP. Eu gostaria de agradecer ao convite da doutora Jéssica e ao convite do doutor Daniel Moreira para que eu me fizesse presente no programa de hoje. Muito obrigada. Fica à vontade para fazer os questionamentos. Então, nós escolhemos esse tema por achá-lo bastante pertinente à liberdade da pessoa humana. E eu gostaria de tecer inicialmente um questionamento, doutor Daniel. O que o senhor pensa e acha a respeito da audiência de custódia hoje no Brasil? Muito bem. A audiência de custódia, ela nasce com uma reivindicação trazida pelos tratados de direitos humanos. Na verdade, a audiência de custódia, ela vem fazer uma harmonização com o Código de Processo Penal e os direitos humanos. Veja, se nós formos analisar estatisticamente, nós fizemos em 2017, cerca de números relativos, 145 mil audiências. Destas, 115 mil audiências, elas foram analisadas como sendo não necessário ao cárcere. Ou seja, no momento que nós fazemos a audiência de custódia, nós estamos dando ao preso, ao indiciado, a oportunidade de saber se aquele flagrante obedeceu aos ritos do Código de Processo Penal. De saber se a prisão preventiva, ela realmente teve todos os seus critérios. De saber, por exemplo, se não houve maus tratos, tortura, se os direitos humanos foram ali consubstanciados. De modo que a audiência de custódia é uma reivindicação há tempos, porque o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos há 20 anos. E apenas há três anos, com o projeto do Senado, projeto de lei do Senado, inicia essa nova história em sua vida, a vida judicial, com a audiência de custódia. Então, eu acho bem interessante essa temática e aqui eu gostaria de fazer um contraponto, porque eu gosto sempre de trazer as diversas visões doutrinárias, jurisprudenciais que possam versar sobre esse tema. E uma coisa que eu andei observando é, quando a gente pega o artigo 5º, inciso 58, salvo engano, da Constituição, que fala sobre o trânsito em julgado, lá consta que ninguém será considerado culpado até que haja o trânsito em julgado, a certeza penal condenatória, no caso. E aí eu me deparei com o seguinte questionamento, a presunção de inocência, ela está expressa na Constituição? Eu acredito que não, porque isso está dentro do tratado, o Pacto São João da Costa Rica, do seu artigo 8º, item 2, que fala sobre a presunção de inocência de forma expressa. O que eu quero dizer com isso é, falando aqui de uma forma mais simples para os nossos telespectadores, é, quando, imagina uma pessoa dentro de uma linha do tempo, né, e você pega aquela, recorta aquela linha do tempo, e uma coisa é você dizer, aquela pessoa é presumivelmente inocente até que se prove o contrário. Outra coisa bem diferente é você dizer, aquela pessoa, ela não é culpada no momento, mas nada obsta que, nada obsta que, no futuro, consiga-se comprovar essa culpa. Penso eu que isso tenha motivado algumas decisões no sentido de ir ao cárcere antes do trânsito em julgado. Enfim, essa é uma posição de uma doutrina minoritária, digamos assim, mas é um contraponto que eu acho interessante ser dito, porque também faz parte do nosso direito, né, e é interessante que a gente verse sobre essas visões. Mas, quando você analisa a Constituição, o interessante é que você não vê somente isso, né, você vê o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio basilar do nosso ordenamento jurídico, que é um vetor para todos os outros princípios, né, você vê a questão de manter a dignidade e a integridade da pessoa presa, encarcerada, né. Então, quando você soma aquilo tudo, você percebe que é necessário que hajam mecanismos processuais e procedimentais para que haja a diminuição da superlotação carcerária. Eu acredito que eu tenha feito me entender nesse sentido. E a posição que eu me filio é essa, né, a posição do respeito aos direitos humanos, lembrando aqui que, como eu falei, do Pacto São José da Costa Rica, ele foi recepcionado, mas não com o caráter de emenda constitucional, né. Aí tem uma discussão nesse sentido, ele tem um caráter supralegal. Então, é como se eu dissesse, a presunção de inocência, ela tem um caráter supralegal, ela não tem um caráter constitucional, por isso se diz, alguns doutrinadores, que a Constituição não atrai de forma expressa. Porém, existem muitos outros princípios constitucionais sensíveis que são vistos, né, pela nossa sociedade. E a audiência de custódia, eu vejo muito nesse quesito, né. Então, essa é a doutrina, o entendimento que eu entendo. Não sei se também faz parte do seu entendimento, doutor. E só somando, doutora, a todas as suas palavras, nós vamos observar, não muito distante, nós tivemos tempo, que o juiz prendia sem olhar o acusado, sem olhar o réu, sem ter nenhum contato com ele, né. Nós estamos... O problema carcerário do Brasil hoje é sistêmico. O Brasil precisa rever, e a audiência de custódia foi um vetor para isso, custódia quer dizer proteção, quer dizer guarda. Alguns doutrinadores vão chamar de audiência de apresentação, audiência de guarda. Veja, o Brasil, se nós formos analisar estatisticamente, ele tem uma população carcerária de 700 mil presos. Se você for considerar os processos em andamento, nós temos aí um milhão de presos. Se você for analisar, e nós temos essa notícia aí pelos departamentos, o CNJ traz isso para nós, os departamentos que cuidam da questão penitenciária também, o Brasil tem a terceira população carcerária do mundo, e um índice muito veloz de prender, de prender e prender. Então, a audiência de custódia, ela chega como uma harmonização do direito processual penal com os direitos humanos. Por que, doutora? Vamos analisar. Qual o significado da prisão? Se nós formos analisar, a prisão é o maior atentado aos direitos humanos que nós temos notícia. Daniel Sarmento, muitos grandes autores vão dizer que a prisão é inóspita, de temperaturas altíssimas. Nós temos casos de mulheres dando à luz algemada. Nós temos casos de mulheres dormindo no cárcere de homens. Nós temos casos de torturas. Então, a audiência de custódia, ela vem cercear, ela vem analisar essas questões. Qual a finalidade? Primeiro, vestir um manto aí, trazer o manto dos direitos humanos. Depois, analisar a questão das torturas. Ver se a prisão temporária, a prisão preventiva, obedeceram os seus critérios. De modo que, é um avanço, a meu ver, essa é a questão. Nesses três anos, é um avanço da jurisdição brasileira muito grande. E, me perdoe, tardia. Nós temos mutirões, doutor, de pessoas que há muito tempo deveriam estar libertas e estão presas. Isso é um atentado aos direitos humanos. Porque a prisão, ela retira de você todos os seus significados. A prisão tira a sua dignidade, retira o seu contato com a família. E nós temos notícias de alimentação degradante, enfim. Então, a audiência de custódia vem dizer assim, olha, vamos analisar antes de prender. Ela traz essa oportunidade do contraditório em ampla defesa. Naquela reunião, nós temos o defensor público, nós temos o promotor, o juiz e, quiçá, o advogado. Para analisar se realmente a prisão, ela é ou não satisfatória. Aham, ótimo. Pois é, eu trouxe esse contraponto apenas para que a gente, né, conseguisse discutir o tema. E eu já expressei, né, a posição com a qual me filio, né, que é a mesma do senhor. E dizer o seguinte, como eu vejo, analiso a audiência de custódia hoje em dia. Trazendo aqui um, saindo um pouco da esfera penal, saindo um pouco da esfera penal e entrando em outras esferas das ciências, como a criminologia, por exemplo, é como se fosse assim, no meu modo de ver. Há um controle social informal, né, que é o controle comunitário, controle ideológico, familiar. E há um controle social formal, que é o chamado controle repressivo, estatal, penal, né, das nossas instituições. Eu vejo a audiência de custódia como um meio termo, né, uma forma de integrar esse meio de controle informal e esse meio de controle formal. De aproximar o preso das autoridades judiciais e das demais que compõem o processo, enfim, o procedimento, o rito, e mostrar e fazer com que ele se sinta, entre aspas, confortável. Que é como se diz a doutrina criminológica, né, do controle social informal. Por que que as pessoas pensam no controle social informal como algo mais efetivo? Por exemplo, as pequenas comunidades, por que que ali geralmente não tem um alto índice de criminalidade como nós vemos nas cidades grandes? Porque ali é tudo mais próximo, as pessoas se sentem mais unidas, não há aquele distanciamento, fatores industriais, fatores que fazem com que elas se sintam fora do seu contexto social. É isso que eu quero dizer. Então, a partir do momento que você cria mecanismos, sejam eles quais forem, para que haja essa integração entre esses dois controles, isso em grandes sociedades e até sociedades de médio porte, isso é efetivo. O que é o que vem acontecendo, segundo os dados do CNJ de 2015 para cá, existem estudos que falam que praticamente metade da população carcerária brasileira é composta por presos cautelares. Estão lá, a maior parte deles, por prisão preventiva. Muito obrigado pela sua participação, advogada Moema Araújo Salles. Infelizmente, a primeira parte do programa está encerrando. Muito obrigado também, advogado Daniel Moreira, pela participação aqui no programa Palavra Aberta. Nós é que agradecemos, ficamos extremamente felizes em contribuir com a ciência do direito e nos colocamos sempre à disposição da TV ACM. Muito obrigado. Vamos lá, competente, equipe operacional, todos vocês posicionem o intervalo institucional. Em seguida, voltaremos com a segunda parte do programa Palavra Aberta. A JUSP tem uma eleições presidenciais. Raquel Dantas e Giovana Nunes. Elas já estão aqui, Giovana Nunes, que vão falar conosco sobre os desdobramentos eleitorais das eleições presidenciais 2018. Intervalo institucional. Em seguida, voltaremos. Palavra Aberta. A JUSP. A alegria de uma criança deixa a vida mais colorida. São muitas cores para escolher. No mês de outubro, vamos pintar um mundo de cor de rosa. O Outubro Rosa marca uma campanha importante na prevenção contra o câncer de mama. Previna-se. Quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. Para a vida ficar mais leve, pinte a vida como uma criança. A TV Assembleia apoia o Outubro Rosa. Telespectador amigo, estamos de volta com o segundo bloco do programa Palavra Aberta. A JUSP na produção de André Linares e Raquel Sampaio. TV Assembleia 16.1 em alta definição. Fanpage é TV Alep.oficial. Rede Mundial de Computadores, TV Assembleia.org. Reprise 10 horas da noite, 22 horas. Presidente da JUSP, Enzo Dias. Representante da JUSP hoje, advogado Pedro Barbosa. Segundo tema, eleições presidenciais. As nossas convidadas, advogadas Giovanna Nunes. Boa tarde, advogada. Um prazer tê-la aqui pela primeira vez. Um prazer todo meu. Eu gostaria de agradecer o convite. É um tema sempre interessante a gente discutir. Depois desse resultado dessas eleições, vale a pena a gente fazer um panorama do que aconteceu. Esse momento é um momento de reflexão. E também um momento de espera, né? Ver o que a gente tem de interessante que o nosso futuro presidente vai nos trazer. Como debatedora, advogada Raquel Dantas. Boa tarde, advogada. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite da TV Assembleia, da palavra aberta, na pessoa do Pedro. E dizer que estamos aqui para o fico debate sobre o tema que está na pungência aí do dia a dia, né? Acabamos de eleger um presidente democraticamente. Vamos analisar quais são as consequências disso para os dias que se seguem. Fique à vontade, então, para conduzir o programa. Bom, a gente teve, pela primeira vez na história, a gente teve um abandono das mídias clássicas e um uso da mídia digital como nunca, né? Veja, acredito, inclusive, que a lei eleitoral deve reanalisar dentro de um curto prazo a figura do horário eleitoral gratuito, né? Porque não a extinção, isso de fato a gente não vislumbrará dentro de um curto período de tempo. Mas há uma readequação, porque essa eleição provou que de nada adiantaria o uso do horário eleitoral, e sim a figura das mídias sociais, especificamente Instagram, Facebook e, acima de tudo, a plataforma de WhatsApp, né? Houve a disseminação, infelizmente, de muitas fake news, né? Aquilo que numa tradução literal seriam notícias falsas, mas, de fato, foi uma eleição digital, né? E com apoiadores, apoiadores a nível nacional, o partido pelo qual o Jair Bolsonaro foi eleito era um partido praticamente, se não novato, mas diminuto dentro do cenário nacional, e logrou isso numa eleição presidencial e fez a segunda bancada. Isso é muito importante para fins de sedimentação do cenário que aguarda aí, né? A próxima legislatura e, no caso, também o mandato do próprio Jair Bolsonaro. É interessante a gente perceber essas conjecturas. A possível ingovernabilidade que se fala, a instabilidade, talvez esteja arrefecida pelo fato da grande bancada que o PSL fez, né? Mas, sigamos aí com perspectivas positivas. A gente torce para que dê certo. Quando a gente olha para esse perfil de eleição, e foi muito bem pontuado pela doutora Raquel, a ideia de falar de influência de mídias sociais nesse pleito eleitoral, a gente já abre para uma postura muito mais democrática. Por quê? Porque se a gente olha para a regulação eleitoral feita pela justiça eleitoral, a gente vê um critério de repartição de horário de propaganda política, e também de repartição de recursos financeiros, de fundo partidário, de fundo especial de campanha, que já surgiu depois da proibição da doação de empresas, como uma forma de direcionamento para aqueles candidatos ou para aqueles representantes que já estão ocupando alguma vaga no Congresso Nacional. Então, os critérios que foram estabelecidos levam sempre à ideia de que existe um maior favorecimento para quem já está dentro desse jogo político. E essa surpresa, essa inovação em relação ao resultado Bolsonaro como presidente da República, ela surge como uma saída e muitas vezes, contrariamente às expectativas que se tinham. Por quê? Não só por uma questão de tempo de propaganda, mas também por uma questão de financiamento de campanha. Por quê? Porque o que a gente percebeu foi que a população, ela se agregou e passou a financiar, ou seja, o eleitor pode gastar até R$ 1.064 recursos do próprio bolso, sem que isso implique em penalidade, a resolução da prestação de contas estabelece isso, a lei das eleições estabelece isso, e a população brasileira assumiu esse papel. Então, literalmente, ela vestiu a camisa do candidato. E, assim, essa ideia de conformação, de financiamento de campanha por parte do próprio eleitor, que veste a camisa, que compra a camisa, não sei se vocês observaram, nas esquinas de Teresina, muitas banquinhas vendendo camisas de candidatos, uma situação que a gente não via comumente, pelo menos não aqui em Teresina, apesar de a gente saber que existe essa proposta em outros municípios do interior, onde seria uma disputa mais regionalizada, mais interiorana. A gente percebe também que, de certa forma, o estado do Piauí, apesar de ser um dos estados onde nós tivemos votação quase maciça para o Haddad, a ideia de mudança que comoveu o país, e eu vou utilizar essa expressão de comoção, porque o que, de fato, pelo menos sob o meu ponto de vista, a gente observa, é de que houve, sim, por parte da população brasileira, uma comoção. Essa comoção que a gente percebe aqui, ela também foi observada na eleição do Magri, na Argentina, a gente também percebe essa ideia nacionalista identitária muito forte nas eleições americanas, com a eleição do Trump. A gente vê uma situação de posicionamento dessas figuras que são consideradas, até por assim dizer, eu vou usar o adjetivo radical, e isso faz com que a população veja na imagem desse candidato alguém que estaria, teria força, pulso, até por assim dizer, virilidade suficiente para enfrentar determinados tipos de concepções políticas que já estão arraigadas e até mesmo de confrontar as instituições democráticas. Então, esse posicionamento, ele já vem acontecendo em diversos países, é uma situação que se repete, se a gente for olhar, por exemplo, até o próprio marketing político, aquela coisa do ofender ou do falar ou do ser radical e depois voltar atrás, que a gente percebeu muito na campanha americana, o Bolsonaro, enquanto candidato também, ele repetiu essa, como é que eu posso dizer, esse mote de campanha americana. Isso já vem, desde ideias radicais que já vêm em relação a posicionamentos mais nacionalistas, mais conservadores culturais, a gente percebeu uma preocupação da população, uma concepção muito mais de preservação cultural, de identidade cultural, do que propriamente de preservação de um perfil econômico, de análise de propostas econômicas do que cada candidato tinha. As discussões, pelo menos as que eu acompanhei em WhatsApp, elas giravam em torno disso. As pessoas não estavam preocupadas, por exemplo, com a escolha do ministro da Educação ou com o que o ministro da Fazenda poderia adotar como proposta política. Muito pelo contrário, o que basilava a discussão era o embate cultural, eram assuntos do tipo política de gênero, eram assuntos do tipo utilização de critérios educacionais. Então, se a gente vai ver hoje o discurso pós-campanha do candidato Bolsonaro, a gente percebe a afirmação que ele disse, eu vou buscar um ministro da Educação que seja um ministro que valorize o professor em sala de aula. Isso é um ponto muito significativo. A valorização do professor sempre é algo muito positivo dentro da perspectiva educacional. Mas, por outro lado, me preocupa ele expressar, literalmente, e dizer, como o professor aqui sou, que ele vai abandonar a metodologia educacional Paulo Freire, que é utilizada atualmente. Assim, são situações que, às vezes, a gente questiona, até mesmo se um candidato, quando afirma esse tipo de coisa, se ele, de fato, conhece a metodologia educacional Paulo Freire, que é uma metodologia que tem comprovação e que tem resultado de efeitos bastante significativos. Isso sem falar em opções econômicas, em opções para ministros da Justiça. Então, aquela história de vou indicar o juiz Moro, não vou. Aí já gera especulação em cima de saber se ele vai para o Ministério da Justiça, quem vai assumir a operação Lava Jato. Essa discussão, esse debate, eu acho que até o período de transição, durante esse período de transição e os primeiros meses de campanha, a gente vai ter que acompanhar isso com certa preocupação. Mas, claro, é muito cedo para a gente conseguir fazer um prognóstico que possa efetivamente surtir alguma conformação do que a gente vai encontrar para o nosso país daqui a quatro anos. É sempre muito cedo. Bom, eu pontuo também que nós tivemos uma eleição presidencial de polarização. Basicamente, temos uma retomada dos movimentos de direita no mundo e no Brasil isso não foi diferente, com o viés razoavelmente ufanista, ultranacionalista e com discursos interessantes, discursos pró-cristianismo. Tanto é que ele se afinou, o candidato Jair Bolsonaro, com vertentes evangélicas fortes, fazendo uso, inclusive, de plataformas de TV aberta vinculadas à igreja evangélica. E essa polarização, ela mostrou-se muito interessante nas próprias redes sociais, mais uma vez eu chamo a atenção. E esse movimento de ultraconservadorismo polarizou com as bandeiras que o PT historicamente defendeu, que é a questão das minorias, uma certa simpatia pelos movimentos LGBTI. Então, essa polarização foi muito importante para a condução, gerou perspectivas extremistas, e boa parte daquilo que a gente vivenciou em termos de violências, porque a violência física, há casos razoavelmente isolados, como o do capoeirista, mas houve violência verbal, houve discussões, ou seja, foi uma eleição notadamente marcada por uma polarização extrema. Isso a gente pode chamar a atenção. Mas, repito, que advogo pela tese de que a governabilidade tende a ocorrer, porque nós temos um país em que a nossa democracia é consolidada e as instituições funcionam. Muito obrigado pela sua participação, advogada Raquel Dantas, aqui no programa Palavra Aberta. Muito obrigado, então, advogada Giovanna Nunes. Muito obrigado, pô. Muito obrigado. Duas colegas advogadas também. Não se preocupe, nós que agradecemos a oportunidade. Ok. O programa Palavra Aberta, a Juspe, de hoje, na produção de André Linhares, que está aqui presente, Raquel Sampaio fica por aqui. O programa Palavra Aberta tradicional, de segunda a sexta-feira, duas e meia da tarde, ao horário alternativo, 22 horas, 10 horas da noite. E eu espero vocês. E aí E aí E aí E aí E aí